Veja no Jornal da Câmara desta quarta-feira os debates no plenário da sessão ordinária. Ex-ministro da Justiça faz palestra sobre a separação dos poderes na Câmara de João Pessoa. Sessão especial discute os direitos dos idosos e das pessoas com deficiência. Câmara no seu bairro nesta quinta vai ser a vez do Alto do Mateus e a gente mostra alguns problemas no local. Direito é nosso, como garantir o direito do seguro DPVAT? Tudo isso você acompanha agora. O Jornal da Câmara está no ar. E a gente começa esta edição indo ao vivo ao plenário da Câmara com a repórter Sueli Gonçalves. Ela fala dos debates desta manhã na sessão ordinária de hoje. Boa tarde, Sueli. Oi, Meire. Boa tarde a você. Boa tarde a quem está acompanhando o Jornal da Câmara. Pois é, hoje foi dia de sessão ordinária com votação de projetos, de matérias e também de uma medida provisória. Essa medida provisória foi encaminhada pelo Executivo e concede o aumento aos servidores efetivos da educação municipal, total de 6,8% no seu salário. Então, é um benefício para os que fazem a educação aqui no município de João Pessoa. Foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares aqui presentes. Outras matérias também foram votadas, projetos de decreto legislativo, de lei ordinária, que são os que dão nome de ruas, honrarias também. Então, foram todas aprovadas na manhã de hoje. Além da votação, a Câmara também realizou alguns discursos. O total de requerimentos apresentados na manhã de hoje foram 148. E, nos discursos da tribuna, foi o vereador Milanês Neto e também a vereadora Raíssa Lacerda. O vereador Milanês Neto, ele trouxe um assunto bem interessante que tem sido falado bastante aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, que é a questão do Executivo entrar em diálogo com os agentes de endemias aqui da cidade, de endemias e de saúde também. Segundo ele, essa reunião foi realizada na semana passada e já estão sendo tomadas as providências para resolver essas reivindicações dos agentes de endemias e agentes de saúde. O vereador Tibério Limeira, ele também usou hoje, não no grande expediente, mas no pequeno expediente, os cinco minutos. E ele trouxe uma preocupação com relação aos alagamentos que têm acontecido na cidade. Então, eu conversei com o vereador Tibério Limeira sobre essa preocupação que ele trouxe na manhã de hoje e também com o vereador Fernando Milanês Neto, que é o líder da situação aqui na casa e respondeu a esse questionamento. Veja. Em janeiro e fevereiro, nós procuramos a Secretaria de Infraestrutura, procuramos a empresa de limpeza urbana, a Enlu, e procuramos também a Secretaria da Defesa Civil para fazer um apelo a esses órgãos que tomassem as medidas preventivas em relação às chuvas. Algumas medidas foram tomadas, porém, não foram suficientes. O que é que acontece? Com a intensificação das chuvas agora, nas últimas 24 horas, hoje, as três lagoas acordou debaixo d'água, muitos moradores deixando suas casas, exatamente por conta da elevação do nível da água. E é uma questão que se resolve fácil, porque a desobstrução de uma galeria e da passagem de água entre as lagoas ali, na região de Oitizeiro, na região ali da entrada da cidade, também no Esplanada, se repetiu o problema exatamente pela ausência de limpeza da drenagem e pela ausência de uma intervenção da Prefeitura, de uma macro-drenagem que não foi feita ao longo dos últimos 12 meses, infelizmente. E a situação se repete há vários anos. Eu já tinha feito alerta na época do verão, repliquei esse alerta agora no mês de março e estou refazendo esse apelo de maneira mais veemente, dizendo, inclusive, que se não forem tomados providências, a comunidade vai interditar a BR, vai tomar medidas de articulação e de visibilidade para essa situação. Nós vamos acionar o Ministério Público e a Justiça, se for o caso, caso a Prefeitura não consiga resolver essa situação, porque é inadmissível que as pessoas continuem a sofrer em pleno ano de 2018 com esses transtornos causados pela chuva, quando nós temos os instrumentos necessários para resolver essa situação. Na verdade, a gente tem várias comunidades. Eu visitei ontem à noite algumas delas já, que me preocupam muito. Na grande maioria, temos problemas de saneamento básico, que ainda é um problema corriqueiro de nossa cidade de João Pessoa. Ontem à noite, estive no Costa e Silva, ruas alagadas, estouradas, vivendo um momento preocupante, até porque a gente nem começou ainda o inverno e já estamos assim. Acho que é importante sentar com o vereador Tibério, sentar a casa do Napoleão Laureano, todos os vereadores, para que a gente possa debater com a Cajepa, com a Prefeitura, um plano de trabalho para que a gente não viva um tormento em poucos dias, quando começar o inverno, porque em poucas chuvas nós já estamos encontrando essas dificuldades. Imagine quando o inverno chegar. E aí eu desejo que seja algo apartidário, que seja algo construído de quatro mãos, que a gente possa debater, que a gente possa construir, ver o que pode a Cajepa ajudar, ver o que a Prefeitura pode ajudar, para que, na verdade, a sociedade não sofra como já vem sofrendo em diversas comunidades. Bem, quem quiser mais informações sobre o que foi discutido na manhã de hoje, tem o portal da casa, que é o cmjp.pb.gov.br. E ainda falando das atividades da casa, daqui a pouquinho, às três horas da tarde, a Câmara vai realizar uma sessão especial para homenagear os profissionais de contabilidade. Vai ser aqui no Mino Auditório, que fica em frente à Câmara Municipal de um Pessoa, no prédio anexo da casa, de autoria de alguns vereadores, do vereador presidente da casa, Marcos Vinícius, também do vereador Bruno Farias, Tiberio Limeira e do vereador Marcos Henriques. Então, eles estarão, hoje à tarde, reconhecendo esses profissionais através dessa sessão especial. Volto com você, Meire. Tá ok, então, Sueli. Muito obrigada. Bom trabalho para você. Olha, a Câmara Municipal de João Pessoa recebe nesta sexta-feira um dos nomes mais importantes da história recente da política brasileira, o ex-ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. Ele vem a João Pessoa por meio de um convite feito pela mesa diretora da Câmara para se integrar ao ciclo de palestras Diálogos da Democracia. O tema da palestra vai ser o Estado Democrático de Direito e a Crise do Princípio da Separação dos Poderes. E começa às nove e meia da manhã no plenário Humberto Lucena, na casa Napoleão Laureano. A Câmara realizou uma sessão especial para promover reflexões e estimular o debate junto à sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência. A discussão aconteceu ontem à tarde no plenário Fernando Paulo Carrilho Milianês, no anexo da Câmara, e foi proposta pela vereadora Helena Holanda. Quando falamos em direitos da pessoa com deficiência e idosos, vários pontos podem ser abordados, como falou o presidente da Comissão Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente tem direito à acessibilidade, direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à moradia, mas infelizmente poucas dessas garantias são efetivadas aqui no nosso país. E um momento desse é ímpar. João Pessoa é uma cidade que tem mais de 180 mil pessoas com algum tipo de deficiência que precisa desenvolver ações e políticas públicas efetivas inclusivas para esse segmento da cidade. Ele falou ainda sobre os principais problemas enfrentados pela falta de respeito a esses direitos. O principal direito que nos nega é o direito de ir, é um dos principais direitos da nossa Constituição, mas infelizmente João Pessoa é uma cidade hoje que renega esse direito de todo cidadão, que é um transporte de qualidade, um transporte público e efetivo de qualidade, para que a gente possa ir a uma escola, a gente possa ir para o mercado de trabalho, a gente possa exercer o nosso direito de cidadão. Alguns representantes dos órgãos públicos compareceram para falar sobre ações e principalmente para ouvir as demandas. Nós temos o Centro de Referência Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que atende crianças de 0 a 17 anos. O ano passado o prefeito inaugurou o Centro de Reabilitação e Cuidados da Pessoa com Deficiência, que é um serviço novo, livre de fluxo de regulação. A gente tem diversas especialidades, atendimento muito profissional, entendendo que a política de inclusão é uma política que vem há muito tempo gritando por assistência, por serviço. O que a gente faz ainda é pouco, mas a gente não se furta as necessidades e também a necessidade de cada vez mais potencializando. A gente tem também trabalhos preventivos, como o Dia da Pessoa com Deficiência na Academia de Saúde do Gaiso. Nós estamos participando aqui, enquanto município, em todos os debates, justamente para ver o que é que a gente potencializar e melhorar. Mas a prefeitura, sim, está caminhando juntamente com eles nessa luta. É muita coisa que ainda precisa ser feita, mas já avançamos bastante. É tanto que temos também ainda o Centro Dia, que é da C10. Então, os adolescentes acima de 18 anos ficam o dia todo lá sob os cuidados. Na área da habitação, nós temos as casas das pessoas com deficiência, que é uma prerrogativa do prefeito em estar dando essa assistência. O ano passado foram entregues 13 casas para mães que têm crianças com microcefalia. Então, também é um feito inédito aqui no nosso município. Então, a gente está tentando cada vez mais avançar e dar essa assistência que realmente essa categoria necessita. A autoria da sessão especial foi da vereadora Helena Holanda. Diante de tantas demandas, de tantas solicitações, de tantas dificuldades que ainda continuamos passando, em transporte, em educação, em saúde, no direito do comércio, no direito das consultas, no direito dos exames, de uma forma generalizada. Então, hoje eu fiz a confocação de todos os secretários, de todos os PROCON, do Estado Municipal, espero que eles venham, o procurador, para que possamos dar saída aqui hoje, com mais uma esperança de que nós podemos melhorar a cada dia. Então, eu acho que uma sessão na presença dessas pessoas, já que eles, as pessoas com deficiência, têm dificuldade de ter uma sessão, de ter um atendimento individualizado com um secretário ou com o Ministério Público, então a gente está trazendo a coletividade para que possamos daqui sair com coisas verdadeiras e realmente reafirmadas. Tá aí, então. Olha só, veja no próximo bloco. Chuvas atingem João Pessoa e Defesa Civil está em alerta. E os problemas do alto do Matheus, antes da sessão itinerária no bairro, que acontece nesta quinta-feira. Não sai daí, a gente volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da câmara no seu bairro. Escuta o que vai, o que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã. Que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita. Vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara no seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Desde ontem, a Paraíba está em estado de atenção por causa das chuvas. Só aqui em João Pessoa choveu 75 milímetros nesta terça-feira. O dia de hoje já começou com ruas alagadas, como você pode ver aí nas imagens. Segundo a Defesa Civil, os bairros com mais precipitações foram Cuiá e O Grotão, ambos com 43 milímetros. nas últimas 24 horas. De acordo com a AESA, chuvas de intensidade moderada, a forte, podem atingir o litoral paraibano nas próximas horas. A Defesa Civil de João Pessoa intensificou o monitoramento da capital e está atendendo os possíveis chamados da população por meio do número 199. A sétima edição do Câmara no seu bairro será realizada na manhã desta quinta-feira no Alto do Mateus. A reunião dos vereadores com os moradores de lá vai acontecer às sete horas da noite no Centro Esportivo Chievo Brasil. O Câmara no seu bairro já foi realizado em Mangabeira, Valentina Figueiredo, Praia da Penha, Bairro dos Estados, Jardim Planalto e Brisa Mar. Hoje eu fui lá no Alto do Mateus para ouvir os moradores do local que relataram vários problemas. Vamos ao bairro Alto do Mateus, só que hoje para falar sobre mobilidade, saúde e educação. E a gente está em frente a essa escola aqui, estadual. O nome dela é Coração Divino, segundo os moradores, fechada há mais de um ano. Mas esse não é o único problema. Além dessa escola, tem uma outra, municipal, que também está fechada. Agora imagine o problemão que essas famílias estão vivendo. A gente reuniu alguns poucos moradores, aqueles que ainda conseguem falar, relatar os problemas vividos aqui, compartilhados por eles. A dona, deixa eu ver aqui o nome da senhora, Maria José Diniz, não é isso? Eu já estudei aqui. Meus filhos estudaram desde pequenininhos, Alexandre e Luciana e Alice Ida. Saí daqui para o Oscar de Castro, um ano que cuida as almas, e a outra para o Horácio. E assim também, meus netos também estudaram aqui, Carol e Lavosier. meu filho. Então, vê fechada a escola. Vê fechada é uma dor muito grande. Eu participei da baixa assinada que fizemos aqui, grande, muita gente fez. Mas não foi atendido o nosso pedido. Tem um professor aqui do meu lado, o senhor Arlindo José. Como professor, eu imagino que o senhor conhece essa realidade muito bem. Onde é que esses alunos estão estudando hoje? A escola está fechada? Parou tudo? O transtorno é grande, porque os alunos, eu não sei onde eles estão acomodados. Eles devem estar tudo fora da escola, em relação também, tem uma escola municipal, se vira em Patrício, que os alunos de lá, houve uma reforma de oito meses. Praticamente, os alunos perderam o ano, porque o evasivo escolar foi grande. Eu até fiz uma consulta, de imediato, nas escolas, e vi que o problema estava grande. Sério, né? O deslocamento dos alunos da comunidade aqui para outra comunidade. Então, a distância faz com que o aluno, eles estimule. Olha só, como a gente falou no início, o problema saúde também é grande aqui. Tem uma outra moradora que acabou de sair do postinho de saúde, que é aqui do lado, dá para a gente mostrar. A senhora foi lá, chegou bastante chateada. O que está acontecendo? Por causa que faz um mês que o exame do meu menino foi feito, não chegou ainda, desde o mês, dia 10 de março. Até agora, não tem resultado nenhum. Além da dona Maria Cristina, tem alguém que conhece melhor ainda esse bairro, né? E conhecido nosso também. Vem para cá, Vilberto. A gente falou já de um problema no posto de saúde, acho que esse não é o único, né? A Maria Cristina, ela apontou aí, mas a gente já conversou com alguns moradores que vêm reclamando também. Aí tem saúde e mobilidade urbana. Ônibus aqui, como é que é? É bem verdade, né? Tudo que foi abordado pelos colegas. O Alto Mateus, ele é muito carente em muitos serviços que são considerados serviços básicos, né? Falando especificamente da questão da mobilidade urbana, eu queria apontar a questão da linha 108, onde é o nosso maior gargalo. Nós dispomos apenas de dois veículos, né? Para servir a essa comunidade na linha 108, com um intervalo entre as viagens de 60 minutos, uma hora. Então, assim, é no mínimo absurdo, né? Então, lamentamos muito que a gente tenha chegado a esse fato, considerando que no domingo, ou feriado, esse horário, ele é ainda mais extenso. Então, ficando apenas um único veículo e o intervalo entre essas viagens sendo de uma hora e 20 minutos. A gente vai gravando e os moradores vão aparecendo, vão querendo falar, cada um com um problema aqui para relatar. Problemas esses, né, Cristiano, que você chegou agora, que vão ser colocados também durante a sessão especial que vai acontecer na quinta-feira. Eu queria utilizar o espaço aqui para dizer a todos os vereadores, que são os 27, que estão na Câmara, que todos os 27 foram votados no bairro do Alto Mateus, certo? que possam vir realmente participar, escutar a população e honrar aqueles 50, 100, 120 ou até mais votos que tiveram no bairro. Porque é uma oportunidade ímpar a Câmara Municipal está trazendo para todos os bairros, o Alto Mateus está contemplado nesta quinta-feira e os moradores também, que acreditam que fiquem em casa e não mostram a realidade do que está acontecendo, que possa tomar um rumo e tentar melhorar, não vai adiantar ficar em casa. Tem que vir, realmente, está todo mundo desacreditado, eu sei que é chato, eu sei que é complicado, mas é um direito nosso, minha gente. Olha só, gente, a Funesc está com inscrições abertas para oficinas de artes visuais que serão realizadas a partir de maio. São concursos nas áreas de desenho e arte em papel com turmas pela manhã e à tarde. Cada curso dura em média 17 semanas. As inscrições podem ser feitas até dia 3 de maio, de segunda a sexta-feira, na sala da Diretoria de Desenvolvimento Artístico, que funciona no Bloco Administrativo do Espaço Cultural. O horário de atendimento é da 1 até as 4 e meia da tarde. O Jornal da Câmara faz uma pausa para o intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre seguro DPVAT. Quem tem direito? Como dar entrada? Daqui a pouco a gente traz essas respostas e muito mais. da Câmara e no próximo bloco. A 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 Câmara e no próximo bloco. E aí 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 A primeira pergunta é o que é seguro DPVAT? A gente explicou agora mais ou menos, mas eu queria que a senhora esclarecesse melhor. É o seguro que cobra as vítimas de trânsito. Pode ser pedestre e pode ser trânsito do veículo. Quem é que tem direito? Qualquer pessoa que sofra o acidente. Foi vítima de trânsito, tem a cobertura. Pode ser morte, pode ser invalidez e pode ser o ressarcimento das despesas médicas. E aí quem sofreu o acidente, nesse caso quem teria provocado também? Se quem provocou também sofreu algum dano dentro do veículo, dentro da moto, algum dos veículos, as duas vítimas têm direito ao ressarcimento, à indenização, o que foi o caso da solicitação. O que é que cobre esse seguro e o que é que não cobre? Morte para os herdeiros, invalidez para a própria vítima, e ressarcimento de despesas médicas e medicamentos todas para as vítimas. Ah, quer dizer, nesse caso, se a vítima chega a falecer, a família não pode dar entrada, não tem direito. A morte, a família que dá entrada. Ah, tá. Entendi. Invalidez e despesas médicas que é a própria vítima. A própria vítima. Mas aí no caso da vítima não chegar à morte, qualquer familiar pode dar entrada também? Ela tá hospitalizada ou tá em casa, a família pode ir lá dar entrada? Para a invalidez, tem que caracterizar a invalidez. Então tem que esperar o término do tratamento, porque enquanto ele estiver hospitalizado, ele pode ficar curado, ser uma sequela mínima, então não tem cobertura. É invalidez. Não é só porque acidentou-se. Tem que ficar uma sequela definitiva para gerar o custo do seguro, a indenização do seguro. O que é que é necessário? Eu falo da documentação. O BO é imprescindível. Não importa se foi na BR, se foi na cidade, o BO é o primeiro documento imprescindível. Há os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência. Se for despesas médicas ou invalidez, a documentação que deu entrada no hospital, vítima de trânsito, vai ter que vir o laudo do hospital dizendo o nome da vítima, dizendo o dia do acidente e que foi vítima de trânsito. E os prazos? Três anos para dar entrada. E até três anos da data do acidente. A primeira coisa a se fazer quando aconteceu o acidente? Um boletim de ocorrência. Sem ele, não dá entrada, não faz nada. Existe o famoso golpe que a gente sabe do DPVAT, né? Acontece muito ainda? Acontece. É que a gente vê pelo boletim policial, que acontece muito, você vê na televisão, divulgando. Do que se trata esse golpe? Olha, normalmente, o que chega ao conhecimento são pessoas que conseguem fraudar os documentos. Mas isso aí é uma investigação, normalmente, da Polícia Federal. A gente só fica sabendo do noticiário quando sai nas TVs. Agora, uma pessoa, ela pode dar entrada no seguro em qualquer estado? Por exemplo, eu estou aqui, moro em João Pessoa, mas estou em São Paulo e sofro um acidente lá. Para eu ter direito ao seguro, eu tenho que dar entrada lá em São Paulo ou eu posso voltar para João Pessoa e fazer isso? Você pode dar entrada no local do acidente ou no local da sua residência. Agora, você não pode morar em Recife, se acidentar em Recife e dar entrada de uma pessoa. Tá, ok, então. Mais informações, quem quiser tirar essas dúvidas? Tem algum contato, um telefone? Olha, o Sindicato dos Corretores de Seguro é o 32415315. Nós recebemos gratuitamente, tiramos dúvidas gratuitamente. De segunda a sexta. Tá, ok, então. Muito obrigada. Por nada, obrigada também. Até uma próxima. Até. É isso, o Jornal da Câmara fica por aqui, mas amanhã tem mais. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto